Bora fazer True Blue Fin Sauté do Sandy Atum elefante, corta um pedacinho, tempera com sarzinho e bota pra grelhar na panela quentona com óleo Vamos dourar todos os lados, ficou assim, água gelada nele Cebola, pode picar Cozinha a cebola até dourar, joga água pra deglaciar, vinhozinho, shoyu, mistura, manteiguinha, mistura, reserva, aspargo, tiratalo, bora grelhar Sarzinho, pimenta do reino, quanto mais melhor E salteia até ficar assim Hayatwili, água, óleo, páprica picante, farinha, corante vermelho, mistura e tá pronto Frigideira, joga a mistura e deixa cozinhar em fogo baixo Ficou assim, reserva Agora bora cortar o atum elefante e é só montar E aqui está o prato do Sandy do Live Action, será que é bom? Olha esse morro tá bom Só de afogar, sou deletado